Então a Glaucia, ela se sentia sem direção, ela estava casada, mãe de dois adolescentes, professora universitária, uma pessoa bacana, se os relacionamentos eram sempre complicados, o pai idoso, ela morando numa outra cidade, vivendo um segundo casamento, o filho preparando pra ir pra faculdade e ela se sentindo super supercarregada, porque ela tinha que cuidar dos pais, ela tinha que cuidar do marido, da carreira, dos filhos, então ela estava estressadíssima. Então quando chegou pro Rouponopono, ela não sabia por onde começar, até que ela entendeu que ela precisava respira e se centra, né? Aliás, é uma coisa que a gente fala muito pras pessoas que estão chegando, pros nossos alunos do curso Transformando Relacionamentos com Rouponopono e pra quem nos assiste aqui. Você descobre o Rouponopono e aí você começa a fazer aquela lista enorme de problemas e todos têm a mesma prioridade, não tem. Verdade. Normalmente tem um problema que pega mais, e eu acho que é a história da Glaucia aí. Exatamente. Primeira orientação, ela descobriu, né? A gente conversou, enfim, aluna, e falou, respira, calma. Não adianta numa hora você fazer pros seus pais pra ficarem bem, na outra você fazer pro seu filho, na outra você fazer pras questões de trabalho. Ela descobriu, entendeu? Fez as aulas, participou do curso e aí ela descobriu que o Rouponopono era pra ela, pra mudar a visão de vida. Então, quando você está bem, tudo flui melhor. Com certeza. Olha que coisa. Com certeza. Então, se você tem um monte de coisa complicada na vida, respira, calma e volta pra você. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like.